Olá, muito boa tarde. Bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. O Ibovespa segue em alta após renovar mais um recorde hoje. A Bolsa beirou 132 mil pontos na máxima do dia até o momento. Os investidores avaliaram como positiva a ata da última reunião dos juros do Banco Central, divulgada nesta manhã. Nas altas da Bolsa, o destaque para as ações da Vale, que sobem mesmo com a fraqueza do minério de ferro em Daliã. O dólar segue em queda, também digerindo as falas sobre os próximos passos da taxa Selic. O presidente Lula criticou hoje a previsão da OCDE que a dívida pública do país deve atingir 80% do PIB. No ano que vem, Lula garantiu que o país vai crescer no próximo ano e que vai provar o erro da organização. Vamos ouvir. Aproveitar essa gravação aqui é para dizer para o pessoal da OCDE que quando chegar no final do ano que vem, eu vou convidar vocês para tomar um café para provar que vocês erraram com relação à previsão que você tem do Brasil. Ah, porque o Brasil vai crescer pouco, porque não sei das coisas, vai crescer pouco, não sei... Sabe como é que vocês dão palpite se vocês não sabem? O Brasil vai crescer. O Brasil vai crescer. Os dados que eu tenho e a possibilidade de investe que nós temos é muito grande. O dinheiro está circulando aos poucos na mão das pessoas. Se você quiser ter ideia, o Banco do Brasil emprestou este ano mais que o dobro de tudo que foi feito no ano passado. O transporte investiu este ano mais do que foi investido nos quatro anos do governo passado. A Caixa Econômica emprestou este ano mais do que foi emprestada no governo passado. Ou seja, esse dinheiro está circulando. Esse dinheiro vai chegar no povo, vai fazer produzir alguma coisa, vai gerar um emprego, vai gerar um salário. Então, eu estou muito otimista com o 2024. E a ANEL aprovou hoje a retomada da importação de energia elétrica da Venezuela para atender o estado de Roraima. Serão usados recursos da conta de consumo de combustíveis, que é um dos principais encargos da conta de luz dos consumidores. Essa conta subsidia combustíveis usados na geração de energia nos chamados sistemas isolados, como é o caso de Roraima e de cidades do Amazônia. Esses locais não recebem energia da rede elétrica nacional e dependem de usinas termoelétricas locais. E às 5 para 6 da tarde nós voltamos com mais uma edição do CNN Mercado. Você fica agora com o Bastidores CNN. Uma boa tarde. Uma boa tarde.